Estou aqui, meu bebê, estou... Girando. A minha seca tá no mar, na perna dela. Eita, Maria, passando o olho nas minhas pernas, disse que não gostava de mim. Oi, vai, chitado. Eita. A Rafa, a Nilda. A Rafa, a Nilda. Olha, ela disse que não gostava de mim, meus amores, mas ela me ama, olha. Uma passada na onda, outra passada na onda, não passa. Olha, passando nas pernas da Gilzona, ela me ama, olha. Olha, como foi, vai ser enxado, tá? Tá enxado, meu joelho, tá enxadão. Foi. Foi. Olha, mulher, que lindo. Ah, é um amor, ela me ama, eu sei que ela me ama. Olha, quase quebra o joelho. Oi, meus amores, lindo da Gilzona, minha sementinha maravilhosa. Sua semente vai brotar, vai prosperar, vai dar tudo certo. Que Jesus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Amo muito vocês, vocês são maravilhosos, vocês são lindos. Vocês são a alma do negócio, vocês são lindos. Que Jesus proteja, que Jesus lhe defenda. Livre de você de todo o mal, de todo o perigo. De gente ruim, de tudo, de tudo. Olho grande, inveja, mal vontade, de praga. Livre de você de tudo quanto for ruim. E que Jesus lhe dê chuva de bênção, chuva de bênção, chuva de bênção. Bênção sem medidas na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Que Jesus lhe proteja sua família de uma maneira especial. Seus sonhos vão ser realizados. Tudo vai dar certo na sua vida. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênçãos, cura de doenças, de enfermidade. Eu profetizo tudo de bom. Eita, meus amores, não é que eu tô aqui mais meu irmão, não, né? O Di, né? Da onde você é, meu amigo? Diga aí, meu irmão. Guarulho, São Paulo. Eita, de Guarulho, São Paulo. Ele já jogou duro e eu tô aqui, ó, no restaurante. Não vou nem mostrar o prato da Gilzona, que eu vim agora do trabalho e já tô aqui. No restaurante, mas ele, ó, jogando duro, entendeu? Botando pra descer. E aí, meu irmão? Estão topados, admirando. Tamo junto, viu? Parceria forte. Junto e misturado.